Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal do professor Roberto Conceição. Atenção, atenção, gente, notícia extremamente importante para todo o Brasil, principalmente para os beneficiários de benefícios sociais, em especial o pessoal que recebe o Auxílio Brasil. Neste vídeo aqui, nós temos informações para trabalhadores, informações para aposentados, informações para beneficiários do Auxílio Brasil. O ministro faz uma declaração importante e já tem data para começar a pagar os R$150. Pessoal, é muito importante que você fique comigo até o final deste vídeo. Posso contar com você? Então, vamos lá, gente. Muita coisa interessante, boas notícias. Tem muitas boas notícias aqui para trazer para vocês, tá bom? Fica comigo e vamos lá. Antes, esmaga o dedo no like. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho. Nesse botão preto aqui, você se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aqui os comentários. Mas antes, gente, de eu começar a tratar das notícias de hoje, do assunto de hoje, me perguntaram muito sobre a questão lá do gogoim, né? Muita gente que precisa fazer uma renda extra, um valor extra. Teve gente ganhando aí R$20.000. Eu mostrei para vocês aí o nosso Almir, né? Nosso amigo, parceiro. R$20.000 usando ali o aplicativo do gogoim. Muita gente me perguntou, Roberto, mas eu não quero jogar. Os disseram, eu gosto de jogar e vou baixar o aplicativo. Vou abastecer R$25.000 e vou jogar. Vou me divertir. Os disseram, Roberto, não gosto de jogar. Eu quero só indicar, vou trabalhar indicando. Então, muita gente indicando e já teve gente aí faturando R$500, R$600, R$700 em um único dia usando o aplicativo do gogoim. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para você baixar o aplicativo. Você baixa o aplicativo, você pode se divertir jogando e ganhando e você pode também indicar. Das duas formas você consegue ter essa renda extra. Mas você primeiro tem que fazer um abastecimento de R$25.000. Você abastece R$25.000, abre a sua conta, coloca a sua senha, abastece R$25.000 e depois você pode assistir o vídeo que eu fiz. Está aqui no canal. Um vídeo explicando ali, o Almir explicando alguns joguinhos, tá? Para você se divertir no momento livre aí, ainda faturar e você pode indicar. Mas antes, gente, você precisa baixar o aplicativo e abastecer, pelo menos fazer uma recarga de pelo menos R$25.000 para você começar a indicar e já faturar, já ter essa renda extra ou começar a jogar quem gosta nas horas vagas, jogar ainda joguinho simplesinho, tem joguinho engraçadinho lá, mas que você consegue ainda faturar um dinheiro, tá bom? Mas não esqueça, baixa, ative ali, manda o seu código para o seu celular, cria a sua conta, carregue R$25.000 e depois você assista o vídeo que está aqui no meu canal, explicando aí como que você, como funciona, tá bom? Vamos lá, vamos para, ó, mãe só, cadê as mães? As mães estão aqui, ah, o link está aqui embaixo, o pessoal está perguntando, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Clique no link para você poder baixar o aplicativo. Muitas mães perguntando, Roberto, para quando vai ficar os R$150,00? Atenção, atenção, R$150,00 já tem data para começar. Em fevereiro, o ministro do Desenvolvimento Social, o Elton Dias, já disse o seguinte, em fevereiro sai a lei do Bolsa Família, a nova lei do Bolsa Família, vai sair em fevereiro, para março começar o pagamento. Então, março começa o pagamento dos R$150,00, março começa a valer o Bolsa Família, março vira o nome, muda o nome de Auxílio Brasil para a Bolsa Família, em março nós vamos ter a definição aí das regras, se vai ser para um filho, dois filhos, vai ter limite, não vai ter limite, seis anos completos, incompletos, vai ter o novo cartão com chip, vai sair todas essas regras em fevereiro, para começar a fazer o pagamento em março. Até lá, gente, pagamento de janeiro, pagamento de fevereiro, vai ser nos moldes que era do antigo governo. E aí, nesse período, eles vão buscar atualizar o Cade Único, o Cadastro Único vai ser atualizado nesse período. É muito importante você saber disso e deixar o seu cadastro atualizado, porque eles vão fazer um pente fino, aproveitar esses dois meses para fazer o pente fino, para deixar o cadastro em ordem e só depois, em março, começa a fazer o pagamento com a nova lei. Diz para mim aqui nos comentários, se você é mãe solo, se você está aí aguardando esses R$150,00, deixa aqui nos comentários. Uma outra informação agora para os aposentados e pensionistas. Gente, foi aprovado. Atenção, foi aprovado o reajuste para os aposentados e pensionistas do INSS 5,93. Com isso, agora aumentou a margem. Com isso, agora as pessoas, os aposentados, os pensionistas, podem fazer o empréstimo da margem. Então, notícia importante, já foi publicado no Diário Oficial, já está valendo. Eu vou deixar o link aqui embaixo, inclusive, o link aqui embaixo, para você poder fazer a solicitação do seu empréstimo, tá? Então, o primeiro link eu vou deixar do Google INSS, o segundo link para você poder fazer o empréstimo da margem, você que é aposentado. Atenção, trabalhadores também, você pode antecipar o seu fundo de garantia, o link também está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Uma outra informação muito importante, o salário mínimo permaneceu em R$1.302,00. Então, por hora, não tem R$1.320,00 de salário mínimo. Salário mínimo fixado em R$1.302,00. Com isso, atenção, quem ganha mais que um salário mínimo e meio, que dá R$1.903,98, já começa a pagar o imposto de renda. Então, muita atenção em relação a isso também, você trabalhador, trabalhadora, que você pode começar, de repente, já começar a pagar, ter que pagar o imposto de renda, tá bom? Então, mães, fique atentas, vai ter o pagamento em março, antes disso, pente fino. E atenção também, o link do Google INSS está aqui embaixo, o link para você solicitar o empréstimo da margem. Ah, gente, quem não conseguiu o empréstimo do consignado do Auxílio Brasil, no segundo link também, você pode falar lá com o pessoal da consultoria, que eles vão ajudar você a realizar o empréstimo, não do Auxílio Brasil, porque os bancos não estão fornecendo, mas estudar a sua situação, ter o empréstimo da conta de energia, para os aposentados tem agora margem, para os trabalhadores tem a antecipação do fundo de garantia. Então, o segundo link aqui. Um dia de paz, vida e muita prosperidade para você. Aqui embaixo tem o botão preto, se inscreva no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.